Ai, mais Mario. Aliás, não vai ter mais Mario. Não vai ter mais Mario. Seguinte, gente, esse é o Super Mario 3D World, que não é corrido por todos os personagens, menos o Mario. É, menos o Mario. O Mario é inútil. É tipo o Donkey Kong 1, que o Donkey Kong é o pior personagem do jogo. Ele tem uma inútil de dois minutos. Ah, cutscene. Acho que é a exceção do Super Mario, que não precisa salvar a princesa, né? É. E que eles consertam Canos pela primeira vez. A princesa é muito apena nesse jogo, né? Sinceramente. Ela quebra muito. É tipo a cape no Super Mario World. A roupa de gato nesse jogo é igualzinha. É, eu ouvi falar. A roupa de gato. É. Não é só mais. A roupa de gato. A roupa de gato. A roupa de gato. O Luíde, além do Luíde, além dele correr mais rápido que o Mario, ele tem uma outra coisa. Ele não corre mais rápido, ele só pulou mais alto. O Toad corre mais rápido e a Pit futura. O Mario não tem nada. Por isso que a gente não... O Mario é o Mario. O Mario é o Mario, mano. Ah, pode. Como assim? Não, que dá pra você usar a tela pra tocar coisas no jogo. Ah, sim. Aí dá pra você tocar aquela caixa ali pra pegar a roupa de gato um pouquinho mais rápido. Ah, saquei. E já que é muito estranho esse grau de controle assim, usa meu nariz. Nariz, stress, hype. Todo mundo faz isso. Ninguém na comunidade não muda, né? Caramba. E você tem que ter uma rota pra pegar as estrelas também, né? Pra liberar as fases que você precisa. Você precisa de 170 pra zerar o jogo. Nada, cara. É muito acima. É muito acima, assim, você tem que tocar as coisas pra fazer uma coisa mais... É isso, isso, quando eu joguei também senti que me atrapalhava às vezes. Queria pra você estar concentrado jogando e de repente toca aqui. Eu tô usando tudo das minhas mãos já. Eu tô usando tudo das minhas mãos já. Eu toquei aquele A que é a tartaruga com o meu nariz, velho. Ah, saquei. Agora você vai pro primeiro warp, né? Eu achei até estranho como esse warp ficou tão à vista, assim. Ficou muito pouco escondido. Esse é o 3D World, do Will. Por favor, ele tá com o problema maior, tá muito bom. Quase que eu morro. Assim, tem algum... Você já chegou a ver qual personagem você usa mais na run? Ah, eu acho que eu já fiz uma lista um pouco. Pode acabar a fase de tempo. Eu acho que, tipo, mais de metade das fases eu uso a Peach. Ah, saquei. Então, mesmo o Toad sendo mais rápido, a Peach ainda... Não, porque essa técnica que eu tô usando de... A técnica esquipa várias coisas. É, e ela é mais rápida do que a velocidade normal do Toad. Então, o Toad é literalmente inútil. Entendi. Mais save. Eita. Fastback de 2013. Faz quanto tempo já que você corre o jogo? É. Você treina mesmo, assim? Começou do ano passado. Corro ativamente, tipo... Às vezes eu paro, depois eu volto, eu paro, eu volto. Esse jogo é meio frustrante. Muito frustrante. Obrigado. Esse jogo tá lá, eu coloco meu spear. Ok. Foi a pergunta sobre o jogo, sobre a run. Os dois tão ali pra responder, viu? Então, não se intimidem. Ahem. Oh! Nossa, não é? É uma reserva, né? Ops! Bom, conseguiu salvar O Furious tá perguntando Se cada personagem tem uma habilidade diferente Tem, é que nem a gente tinha falado O Luigi Ele pula mais alto que o Mario A Peach, ela consegue dar Aquele rover no air Ela dá uma flutuada E o Toad corre mais rápido O Toad também tem um pulo mais baixo É, o Toad tem um pulo mais baixo E tipo, mesmo sendo o Toad O personagem mais rápido Como a Peach, que nem tava falando Agora há pouco, tem esse rover, dá pra esquisar Várias partes e ela acaba sendo A personagem mais usada na lã Tipo, a roupa de gato Também é uma coisa que quebra demais O jogo Tipo, essa coisa que eu tô fazendo aqui Não é uma coisa que é pra você tá fazendo E... Tipo, qualquer personagem, não só a Peach Ela quebra o jogo Menos o Mario, porque o Mario é novo Ninguém gosta do Mario O Mario tá dando Assistência só Dessa vez Engraçado como O jogo, às vezes Faz com que você tenha que usar o recurso de touch Não, isso aí não precisa Você tem que andar sobre todos eles Entendi Ah não Eu achei que você ia cair Eu vi que você tentou subir, eu achei que não era pra você cair Tem algum mundo que você esquiva com essa round? Não, você tem que passar por todos O mundo 1 e o mundo 2 Não Não, assim, mas você tem que jogar um pouco de cada Você tem que entrar em todos É, um pouco de cada Essa pergunta é minha O... Quando você tá com o costume de gato, né? Ele dá uma subida no pole depois que você... né? Não é mais... Pra você evitar isso, você tem que só tirar a mão... Não é mais rápido pegar no topo do pole? Não, não é mais Ele faz uma animação, assim... Faz uma animação extra, tipo um desse... É Tipo uma pirueta, assim... É Ah, acerta bem aqui Nice Muito bom, cara Seu PB é no jogo? Na categoria Muito ruim, muito, muito ruim Oh, louco, não falo assim não É extremamente horrível Esses... Esses bosses que ficam no meio do caminho de bloqueando E só passam derrotando É meio que uma referência ao Super Mario Bros 3, né? É, é, é Essa é a referência, é Aham O Ricardo tá perguntando se dá pra terminar o run só com um personagem específico Ou tem que... Tem que alternar Tipo, tem alguma categoria Não tem que alternar Dá pra você terminar sem mudar de personagem Porque a gente só muda porque é mais rápido É A comunidade até fez uma... Uma race estúpida Que foi só feita pra ser uma piada Ah, cada um com personagem É só usar o Mario sem pegar nenhum power up no jogo inteiro Nossa É duas horas e meia eu acho Nossa É a coisa mais horrível que eu já ouvi pro jogo agora O Ura tá perguntando o que são as estrelas verdes e se precisa pegar elas Sim, eu preciso porque Eu acho que bloquear níveis e eu preciso de 170 As estrelas verdes É... Como que eu posso explicar? Elas são basicamente um dos colecionáveis do jogo É... 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 São elas e os carimbos As estrelas verdes servem pra você abrir as fases Certas fases Então se você não tiver um tanto de estrelas verdes você não consegue prosseguir Então por mais que ele tente esquipar os mudos e... 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 Passar rápido... Grandamente você vai chegar num portão que vai pedir ar Você precisa de 130 estrelas Aí você não tem Aí ele vai ter que pegar do mesmo jeito Então a rota já é pra pegar o... O tanto de chance que ele precisa Eita! Não pegou, cara Como assim? Esse trick que você faz pra ele escalar mais a parede como funciona? É... E solta pra galera Aí ele continua Ele solta e é como se ele resetasse É... Caramba! Mas você só pode fazer isso duas vezes depois disso Ah, entendi, entendi Chega a depender muito de RNG ou é... A Run chega a depender muito de RNG ou é... Não, não tem nenhum RNG eu acho Tem mas não importa Tipo os inimigos que se movem... Isso é RNG Mas... Isso só importa em uma fase em algum problema Ah, entendi O que é que eu tenho que fazer? Uma outra escolha. O que? Que isso? Tem categoria co-op pra esse jogo? Ahn... não. Não? Não. E eu acho que as únicas pessoas que tentaram fazer co-op não passaram no mundo 5, então... Caramba! É um caos, cara. É um caos? É o único jeito que dá pra explicar, né? Não tem coordenação. Esse jogo é do mal, cara. Tem que ser duas pessoas com muita sincronia. Sim. Posso perder esse filme não, porque assim... Opa! Opa! Quase todas as fases que você acaba passando, você pega as três estrelas. Mas tem algumas que a gente pula porque... Seria muito demorada. É, muito demorada. E a gente pega as três porque o Auto Scaler não dá pra acelerar, então... Uhum. Um... 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 Caramba Aí também tem outra coisa Essas rampas assim Quando você desliza e depois pula Você ganha muito mais velocidade Ah, tá O Ricardo tá perguntando se tem Warp Zone em alguma fase Só no mundo 1 e no mundo 4 É, no mundo 1 ele pegou E no mundo 4 ele vai pegar de novo No mundo 1 Foi na segunda fase que ele subiu e pegou um cano vermelho O mundo 4 também é na segunda fase Ah, tá Não parece Warp Zone porque a do primeiro mundo não fica realmente muito bem escondida E é só um cano vermelho e de repente você foi pro segundo mundo O Lemau que tá perguntando se não tem opção de desabilitar o autosave Não, o autosave não dá pra desligar Eu acho que fizeram um teste e se desse pra desligar o autosave ia salvar Eu acho que a gente acerta você Nossa Essa fase aqui eu adoro Porque é a única fase que tem gelo Não, tem um bug com gelo Que se você deslizar no gelo Fica apertando isso aqui Muito, muito rápido Por isso você tá perguntando Se tem algum glitch no jogo e se ele crashe também Acho que tudo é possível, cara O jogo só travou comigo uma vez Na minha vida então Cara, eu acho que eu já vi um vídeo de um cara que fazia softlock desse jogo Com a Peach e com a roupa de gato Nossa Mais velho Boa Caramba Caramba Eu tô tão acostumado a dropar e desistir que eu esqueço que tem um trick Nossa, essa fase foi muito rápida Ah não, peguei 3,5 e meia É... Ah não? Não Pelo amor de Deus Quando o último dígito do timer aqui foi... Ah, tem os fogos É... 1,3 ou 6 já é fogos Aí é 1,5 e meia Só Aqui Na verdade é mais lento esperar pro timer chegar pra outro número do que é pra pegar os fogos Então Está aqui Pelo amor de Deus Certo Pelo amor de Deus Que isso Casualmente jogando uma mesa O que é isso? 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 Eu não tô tentando lembrar não lembro A próxima fase aqui Se acertar Eu tô lendo dessa fase Essas plataformas Geralmente você lembra do jogo que te dá trabalho E esse negócio do trabalho Você pode pular muita coisa com isso Aham É 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 Eu fiquei Fiquei De onde a Nintendo Tira a ideia de colocar orelinhas de gato nos Bullet Bill Olha isso Olha Qual a necessidade disso É A fumaça dela é mais lenta 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 Ah, entendi Depois eu explico na chime Que... Que depois do... ... da segunda fase tem uma casa do mistério A hãm Nossa, eu não tô lembrado disso Pular O Warp ia pular essa casa Aí a gente não fazia isso Não, não importa Ainda tem reserva Não, tem uma reserva aqui Eu preciso de duas mesmo Aí gente Pra vocês verem Se você é um runner de Mario É muito importante você saber onde os itens estão na fase Porque você vai precisar Uma hora ou outra Ainda mais no Arran que você não pode recetar Também tem uns anéis verdes Que spawnam Oito moedas verdes E você tem que pegar todas pra ganhar uma estrela Só que você pode usar Tua twin também pra pegar as moedas Então euったら só nesses Mais um Tão devas E aí Tem que pegar as moedas E tem que pegar tudo Aí tem que pegar tudo E aí Tem que pegar tudo Tem que pegar tudo Que vai fazer E aí A ü Church Quando Fica aí, planta. Fica aí. No fundo é importante você não pegar nenhum carimbo também, né? Porque se você pega o carimbo, ele tem uma cutscene. Aí acaba perdendo tempo. Cara, eu não sabia que dava pra pegar as estrelas assim. Legal. Aí o novo warp. Alguém tinha perguntado dos warps, né? São esses canos vermelhos que você acha. Meu Deus, mundo 4. As fases de Capitão Toad. Versão. Tenta o Enf. Deixa eu ter espaço aqui. Vou ver sua estratégia. Essa estratégia é mais estúpida. Isso não parece agradável. Não é agradável. Tenta o Enf. Opa! É engraçado mesmo, porque parece que as fases dele são lentas, só que acho que o fato de recompensar com 5 estrelas faz compensar. Vamos para a segunda parte do Mundo 1, que eu pulei. Ah, saquei. Você vai voltar para pegar mais estrelas. Sim. Ali, olha. O nível que eu pulei. Ah, do outro lado. Você vai voltar na segunda fase, depois de derrotar um inimigo, aí ele forma uma ponte para chegar do outro lado. Assim que eu sei o que acontece. Além de Warps para frente, nós temos Warps para trás agora. É o Lost Level. Lost Level? O Lost Level tinha Warps aqui. Verdade. Ele está sentado. Aplausos Acho que não é muito mais. Não, mas eu vou pular o mundo, né? Da hora vocês ficam, né? Escolhi o mundo que eu já passei. Nenhuma ideia que dá pra pegar tão rápido assim, pelo Dr. Deira. Obrigado. 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 Aquilo foi a RNG. Normalmente eles não estão ali. Pouquíssimas coisas que podem te atrapalhar. Fases, eu tinha um misto de sentimentos, tipo, elas são meio divertidas, mas a mecânica não é muito legal, parece que o movimento é meio duro. É, eu te salvo literalmente tempo nenhum, tô por em volta daquele cara, tem uma alta chance de você cair no buraco e morrer. Mas você não pode, tipo, se bater em cima dele? Pode, mas isso te... Tem a velocidade. Ah, putz. Caramba. Cara, eu já vi você fazendo muita coisa aí que parecia difícil, falar a verdade, viu? Mas é, é a tendência do Mara, né, sempre ir piorando. Nossa, como assim? O outro arma não pegou. Essa é a única parte do jogo que tem Lego. O cara, eu detestava esses rolinhos. Au! Belo backup, cara, o belo. Uff, valeu. Nossa. Boa, boa, boa. E olha aqui, tipo, debaixo dessas plataformas tem... Mas você subiu até o fim. Tem kill plane. Tipo, você encosta no certo ponto que você morre. Ha! Perde controle nele e cai. Essa fase aqui na direita, com a estátua, as pessoas são de 80 estrelas, tipo, eu vou voltar quando eu tiver 80, porque eu vou fazer muito, muito rápido. Uhum. Vale a pena. Você falou que a estátua é de 80 ou 180? Ah, 80. Ah, tá. Tá. Tchau 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 Pegar a bandeirinha perto do tempo? Não Só swag mesmo Não preciso dela Para os momentos você pega a estrela Tchau 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 A gente tá cheio ainda. Cara, esse esquema de pegar com toque é muito... É muito esquema. É muito bom. Boa Normalmente tem que usar aquelas modas Eu não preciso ver Quero mais fácil Só dá pra alcançar com o id ali, né? Porque ele pula Os Bullet Beals ali, eles podem todos se chocar Um contra o outro E aí você perde, tipo, 20 segundos É muito raro, mas acontece E é RNG também 3-3-3 3-3-3 Ganhou uma vida? Não Mas ganha ponto Ponto não importa, cara Quem quer ponto? Quem quer ponto, cara Tipo Tipo a Super Mario World Se você pega Os dois últimos dígitos do timer Coincide com o dígito do Dos pontos Você ganha uma vida Tipo, por quê, né? Qual o critério pra criar isso? Acho que no Mario 3 Pra aparecer um navio no mundo Você tinha que ter Acho que Os três ou dois últimos dígitos Da calculação Tinham que coincidir Com o número do timer Eu acho que também Tinha que ser números primos Meu Deus Rapaz, eu amo Opa, opa Nossa Cara, você pega o ciclo certinho Pra ter A estrela Os ciclos não são globais Eles são Baseados Assim que você aparece na tela Ah, entendi Tem alguns Que tem ciclos globais Mas a gente não faz Essas coisas Ah, entendi Amaru, hoje As bolas de fogo Daqueles bousers Na sala 7 Do castelo É um timer global Também Que começa quando você Começa o jogo Eu acho Eu detesto aquilo Cara, não dá pra prever Você tá de boa E toma uma mão na cara Uma boa parte desse jogo É improviso Tem muita coisa Que vai Eu tô fazendo Parecer que é fácil Mas não é Não acredite em mim Mas speedrunners servem pra isso Pra treinar coisas E fazer elas parecerem fáceis Não Eu venho jogando esse jogo Há quase um ano E mesmo assim Eu odeio Isso Não, eu sei como é É a coisa mais alta É a coisa que eu não adoro Mas assim Eu só não dá metade Eu acho Mas tem mais três É que você tem que passar eles inteiros É, tem mais três números Lembrando que que eu conheço Obrigado. Agora você vai voltar naquele Bowser que você falou, né? Aham. Essa fase mais difícil do mundo. Nossa. Pra quem tinha perguntado das estrelas, é pra isso que elas servem, né? Eles travam coisas no mapa, quase. Enfim, olha só como é difícil. Isso aí levou seis meses de prática. Engraçado que, tipo, quando você vai tentar fazer do jeito normal, você vê as plataformas. Se você quer levar os quatro ali, demora um século. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tchau. 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 O que é baseado na minha reneria? A posição deles não é fixa no começo da fase? Não, a posição deles é fixa, a posição que eles andam é aleatória. Você tem que derrotar isso? Tem. O que é isso? 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 Eu acho que vou segurar. Não sei se eu vou pegarem essa barca aqui. Eu não vou pegar esse ciclo não. Nossa, quase. Esse é o ciclo que você não pode abrir. Sim, é. Um minuto. 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 O que é isso? O que é isso? Aquilo ali insta-queue? Sim Os puzzles são insta-queue também Dá pra dar uma emoção a mais no auto-scroller Tem um jeito de você pular esse auto-scroller todo Só que precisa de muito silêncio pra você ouvir O negócio de som e tal Nossa É muito difícil mesmo assim Então Agora se você não tem barulho É praticamente impossível Tchau 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 Como assim? Nossa, muito bom Não tô nem vendo o que tá acontecendo direito Olha isso Muito bom, cara Nossa, muito bom Mais uma fase de trenzinho divertido Vamos, meu Deus Eu tô dentro do bloco Como assim? Eu também não sei Antes de você spawnar Antes do bloco spawnar você já tá lá na posição e ele não te reconhece E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um sextagésimo de um segundo, vale a pena. O tempo já tem suficiente. O que é isso? 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 Foi bom enquanto durou O recado foi dado Twitch, é só uma brincadeira inocente Não lembre a sério A fase me lembra alguém Lembra o que? Não Nossa Isso parece ser bem difícil Caramba Dá pra você só fazer uma volta naquilo Você tem, tipo, dedo de... Tem que ter dedo extremamente rápido Tipo, você pega as moedas de um lado com o pitch e do outro lado com o dedo Pelo amor de Deus Triste menos de 2 segundos Horrível Estou ajudando o pessoal treinando isso A fase aqui também é bem difícil Lava azul Lava azul Não questionou no lógico de mim Não questionou no lógico de mim Não questionou no lógico de mim Vai subir aí agora Tá escutando Isso é mais difícil do que parece A gente tem duas opções A da esquerda é mais rápida É É Porque Só Porque As liga Então A da esquerda é mais rápida pra fase diferente, tipo, o boss da direita é mais rápido, só que a fase que ele leva é mais... Ah, que entendi. Isso aqui é RNG, tem como você manter todas essas duas pedrinhas vivas e matar ele em 5 mil, só que 5 mil. Tem uma reserva na próxima coisa. O problema é que... Isso parece... Esse boss parece que você tem boas chances de perder até a reserva. É. Parece ser penso. Mas não é muita coisa, acho que é só 8 ou 9 segundos. A posição vai se pôr bom... Ah, velho... Nice. Aquele portão ali no caixão precisa de 130. Eu vou acabar com exatamente 130. Exemplo de rota feita, extremamente otimizada. É. Depois disso é o... O bug do mapa. Aham. O grande bug. É hilário quando você vê pra vida em vez. É. Honestamente engraçado... Não, não tem problema. É. 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 Bom, não. É. É esse monte de walls aí que devem atrapalhar o run do garoto, ó. O que você tem a dizer sobre isso? É. Acho que é isso... Não, não, eu acho que tá legal, a sensibilidade tá legal Eu só queria falar também que o povo ficava insinuando que eu olhava pra outras partes Quando eu jogava o E.U., mas você pode ver que você joga desse jeito mesmo Só joga olhando pra tela, porque essa tela aqui tem menos delay É, então, eu vou fazer exatamente o mesmo Só que vou dizer que eu tava olhando pra baixo ou pra outras coisas Jogar virtual console na TV ainda piora ainda É impossível Eu acho que é um segundo É muito delay Eu tentei jogar DK64, DK64 Nossa Torteiro Achei que eu tinha errado a rota Tá concentrado, gente A run é tenso Tenso, é tenso entre elas Ô, louco Tá aparecendo pelo menos Só tem uma parte que me assusta Mas é só... muito essa Intenta... Tenta... Eu tô Technically em todos os tempos Tenta... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estrelas fáceis Divertido Divertido que tu achas Esse ultimo mundo é pior coisa que existe Eu sei lá Pior que A nossa comunidade Achou isso 6 meses depois de ser descoberto Foi aí Foi descoberto por um cara asiático no Universe Ele não postou nada sobre isso E só 6 meses depois que a gente descobri Ele não comprou nada As fases finais são feitas Pra você ir com calma É Quando você faz o Speed Jon Você vê que elas não são tão longas assim É meio engraçado Eu acho que isso Acho que isso Se eu for burro então isso pode É um louco E eu não ser burro muito rápido Boa Tchau 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 E aí E aí Aí você vai pra esse mundo que tem tema de bolachinha Doce E aí você fica menosprezando Pra caramba Agora o hype train Eu aborto o hype train Esse é o mundo da balada O hype train Você precisa fazer isso? Não Ah tá Já que eu tenho que esperar a fase Caramba O que? Como assim? Que isso? Farm de moeda Infinita Eu não sabia disso O retorno Essa eu não posso prever Essa tem que vir e aparecer Nice Deu até lag Deu até lag Cara Deu tão rápido Tchau Quantos? Tá o tempo Quanto? Tá o tempo Quanto tá o tempo? 1-2-2 1-2-2 Não dá pra ter noção ainda. Não dá. Eu diria que tá bom. É melhor ficar avaliando o timer. 1.45, 1.46. Talvez 1.46. Talvez. Ah, mas já bate seu pv, né? Não, essas próximas duas aqui. Suspiros. Só isso que eu vou falar. Não tenho nada a declarar. Aqui não dá pra ver o chão. Eu pensei que não morria aqui agora. Famosas últimas palavras. Não. Faz isso não. Só faça. Ficou house, senhoras. Opa. haha uauw ó 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 A próxima é pior. A próxima é pior. Vai sempre piorando, né? Vai ser a pior da pior. A próxima é pior. Não, de jogo. Caramba. Mundo. Nossa. Acho que eu vi você treinando a fase. Meu Deus, você viu. Márcio, eu vi. 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 Posso morrer feliz agora. Posso morrer feliz. Isso é muito difícil. Seriamente. Pior que passou. Pior que passou. Pior que passou. Pior que passou. Está bom. Entra aí na cabeça. Pior que passou. . 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 Pra quantos? 165. Só 5 faltando. 3 dessa fase, 2 dos chefes e 1000 pontos. Saquei. Última coisa. Minúltima. Sim, mano. Grumby Grumby Inferno. Ah, não tá certo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Melhor CC que pegou. Carinha triste. Vou dar ground pra uma janela. Eu acho que é isso. Eu nunca tentei fazer isso. Nem sabia. É melhor não tentar. É melhor não tentar. É melhor não tentar. Sem pressão. Sem pressão então. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. E aí Fique aí, garoto Não, olha essa série, gente Tá quase, tá quase Eu ainda posso perder 3 minutos na última fase, sem pressão. Sem pressão. Relax. Eu tava até pensando em usar o Mario pra essa, mas aí eu percebi que não é. Usar o Mario? Só pra usar, assim? Só pra fazer ele aparecer por uma vez. Mas aí eu decidi que não. Não, 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 não. Oh, porra. Ok, deixa eu ver o que você tem aqui. Eu acho que antes do último skip eu vou orar pro Pepsiman. Aí, aí, aí. Se ficar na última fase é melhor todo mundo começar a ficar fazendo spawn de Pepsiman. É a única maneira que eu vou ganhar. Você quer a força da Pepsiman? Sim. Drink. Tem uma Peps lá no fundo. Ou não. Tem uma Pepsiman. Tem uma Pepsiman. Mesmo stretch nesse boss? Aham. Tem que chamar essa de Insta Trunks. Muito engraçado isso. Tem que chamar isso, pôs. Tipo... Posso que não serve pra nada. Hahahaha. Não, 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 não. Indo pro último boss, hein, gente? É, preciso da Pepsi meia agora. Invoquem o poder da Pepsi aí pro Perilous. Time é quando você dá o último hit? Não, é quando você pega na última... Ah, é que você libera as fadinhas. Lá vai, né? Lá, vamos lá! Montanha-russa do Bowser. Quase isso. Olha esse raio em alta dependição. Basicamente, isso aqui é um skip pra pular uma caxinha, né? Tava um minuto, mas se você perdeu... Se você fracassar, você perde dois. Nossa! É. Caramba! Impressante. Impressante. Bateu no outro e caiu. Se não tivesse, a gente ia cair na plataforma. Vamos embora. Ow, 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 ow. Não. Ah, não foi velocidade suficiente. Também não foi. Ah, isso aqui é muito difícil. E aí, nice. Ah, não foi. Ah, não foi. Não foi. Ah, não foi. Ah, não foi. Ah, não foi. Ah, não foi. Não. Não. Foi. Agora ele... Uma grande mostra de humildade, ele joga a roupa fora. E porque eu pulei o cutscene, agora isso aqui não tem música. Então é só silêncio desconfortável. Legal. Legal. Só isso. Só isso. O nome oficial dele é Meowzer. 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 O que? O cara tá aqui faz quase duas horas e escuta uma dessa no final Agora ele pegou a frutinha Um abraço Olha aí, o seu destino é isso, por favor. Boa! Olha aí, o tempo tá chegando então, daqui a pouquinho. Prepara pro tempo aí, tá bom? Já já. Não! Calma That firework Tá preparado? Já tem apoio? Já já Tem que pegar uma cuticinha enorme Tempo Muito bom Eles acabaram de ver o Super Pitch World 3D World 1,49 e 57 Subiu em 50 Qual que era o seu PB? PB de 7 minutos Caramba Aplausos